As cobras vivem naturalmente nas matas, mas basta chegar o verão ou o período chuvoso para elas saírem do habitat natural em direção a lugares mais quentes, como a área urbana. Há um alagamento dos ninhos das serpentes, um alagamento do habitat natural delas e as serpentes acabam indo para as áreas urbanas, áreas secas, porque são animais com sangue frio, ectotérmicos, que necessitam de fonte externa de calor para regular a temperatura do corpo. Por conta dessa condição, neste período do ano, aumenta o número de captura de cobras. Em recreio na zona da mata, os bombeiros capturaram uma jiboia em cima de uma árvore no bairro Canto das Ferreiras. Ela foi vista por alguns moradores. Em Juiz de Fora, a Polícia Militar de Meio Ambiente capturou uma cascavel que estava agarrada no ralo de uma piscina no bairro Graminha. Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra alguns bombeiros retirando uma jiboia de dois metros de dentro de um fogão. O caso foi registrado na cidade de Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte. Uma faxineira estava limpando o fogão da casa enquanto trabalhava e percebeu a presença do animal. Em Juiz de Fora, em região, a gente tem a cascavel como principal espécie que a gente recebe aqui. E também nas regiões mais próximas às matas, a gente tem a ocorrência da jararaca. Ambas têm uma peçonha bem perigosa para o contato com o ser humano. Então a gente tem que evitar essa proximidade, tomar cuidado com o acúmulo de entulho, coisas que fazem o rato se aproximar, que isso também atrai as serpentes. Então, assim, tomar esse cuidado mesmo de manter as presas longe para não trazer as serpentes para perto do convívio. Desde 1998, caçar, perseguir, matar ou apanhar qualquer animal da fauna silvestre é crime no Brasil. Quem desrespeitar a lei pode pagar multa ou pegar de seis meses a um ano de prisão. O jeito certo de agir quando você aí se deparar com alguma serpente em casa ou pelo caminho é acionar os órgãos competentes. Acionar a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros, que nós iremos até o local fazer o recolhimento desse animal. É importante ressaltar que nós só iremos fazer esse recolhimento se o animal estiver realmente colocando em risco a vida do próprio animal ou mesmo dos seres humanos. Em caso de picada, a pessoa deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível. É importante manter a calma. Deitar a pessoa ou sentar, manter ela muito calma. É um mito muito comum de chupar lá o local da picada, não fazer isso, não fazer torniquete, porque vai haver uma concentração desse veneno, determinada parte do corpo pode haver até amputação, lavar com água e sabão, fazer o contato imediato com o SAMU ou, se possível, fazer a remoção dessa pessoa direto. Aqui na área de juízo de fora, a referência seria o HPS. É importante que a pessoa tente identificar aquele animal que picou para que possa levar essa informação até o corpo médico. Em juízo de fora, depois de capturada, a cobra é trazida aqui para o centro de triagem de animais silvestres, onde recebe todos os cuidados. Atualmente, cerca de 10 cobras capturadas em cidades da região estão nos setas. E depois desse período aqui, a gente tem um convênio com o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, para onde elas são encaminhadas para compor o plantel desse importante criatório científico, que é um dos grandes produtores do soro para a rede SUS. No Brasil, há mais de 380 espécies de cobras. A analista ambiental reforça a importância das serpentes para a cadeia alimentar. A cobra, ela se alimenta principalmente de roedores, pequenos mamíferos e outros animais que podem estar sempre vinculados a epidemias de zoonose. Então, são animais que fazem um controle de outros animais que podem ser perigosos para a saúde pública. Então, a gente deve enxergá-las com um papel importante na natureza. Além disso, elas também servem de alimentos para outros animais maiores. e a Igreja e a Igreja 2 e a Igreja e